Calceira Né meus amores da mãe A mãe ama vocês Pai show gente Né Isso Deita aí Deita assim Deita Pô lá Venha pô Poloquinha Vem aqui Pô Fica Venha pô Foi a branquinha que veio Né branquinha Sim meu amor Ai 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 Pô Fica 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 Ciúme não é bom, viu? Ludmila! Coitinha, 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 coitinha. Olha, gente, sei que ciúme. Olha, 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 olha. Ih, meu anjo, meu anzo, minha lua, minha luazinha. Ih, luazinha, que me aconteceu. Lince, quenta-se. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Quer, tá? Tá vendo o céu azul no si? Olha as estrelas lá no céu. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tchau. Obrigado.